Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor Jesus. Vamos voltar agora às nossas aulas online, nos dias de terça e quinta. Como foi o feriado na terça-feira, nós estamos iniciando hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Espero que todos tenham aí descansado nesse feriado prolongado. Terminamos as nossas avaliações do terceiro trimestre, tá? Então, todos os alunos estão de parabéns aí pelo esforço, pela dedicação nas atividades direcionadas. E agora, vamos iniciar o quarto trimestre, trabalhando aí os últimos conteúdos dos livros. E hoje, para dar início aí à nossa aula virtual, vamos começar com língua portuguesa. Isso mesmo. Livro de português em mãos, tá? Aqui, livro de português em mãos, certinho. E vamos colocar na página 213. 213, esta página aqui. Onde iremos trabalhar prefixo e sufixo. Vamos conhecer o que é prefixo em uma palavra e o que é sufixo em uma palavra. Então, página 213. Professora, mas é para pular mesmo nessas outras páginas? Sim, tá? Nós vamos trabalhar as outras páginas da mesma forma que a gente vem trabalhando aí. A gente vai fazer um pouco de atividade em sala, um pouco de atividade em casa, tá bom? Então, hoje nós vamos conhecer o conteúdo aí de prefixo e sufixo na página 213. Todo mundo está na página? Quando é que eu utilizo prefixo e sufixo? Prefixo e sufixo servem para eu formar uma nova palavra com aquela palavra que já existe. Como assim? Como na palavrinha aqui, ó. Feliz. Eu tenho essa palavrinha aqui no meio. Feliz. Já é uma palavra formada, não é? Feliz. Para eu transformar essa palavrinha em uma outra palavra, eu posso utilizar um prefixo. O prefixo eu vou escrever ele antes. Então, se eu colocar o um, formou uma outra palavrinha. Formou a palavrinha infeliz. E o sufixo eu vou colocar depois da palavra já formada. Então, depois de feliz, eu coloquei mente. Olha só, mente. Formou outra palavrinha, ó. Infelizmente. Tá? Então, eu utilizo o prefixo antes da palavrinha formada e o sufixo depois da palavrinha que já está formada. Usando prefixo e sufixo, eu formo novas palavras. Vamos fazer a leitura aqui da página 213 para a gente entender melhor o que é prefixo e o que é sufixo. A doce ar de primavera, encanta a flor de tão bela, feliz gira a florzinha amarela, floresce a casinha sem porte-janela, o jardim da fada flor bela. Equipe pedagógica. Então, há palavras que surgem de outra, formando uma família de palavras. Então, aqui nós temos a palavrinha flor. Aqui a gente tem flor, que é uma palavra já formada. Flor. E dessa palavrinha flor, eu formei outras palavras. Eu formei quem, ó? Eu formei florzinha. Né? Formei florzinha. E eu formei o quê? Flor. Floresce. Formei floresce. E eu formei flor bela. Formei flor bela. Então, aqui eu já tenho uma palavrinha formada. E com essa palavrinha formada, eu formei novas palavras. Utilizando o sufixo. Por quê? Porque sufixo é o complemento daquela nova palavrinha que eu vou formar. Eu tenho aqui, então, a palavra flor. Olha, flor. Então, essa palavrinha flor, ela já está formada. Essa palavrinha que já está formada, nós chamamos de radical. Tá? A palavrinha que já está formada, nós chamamos de radical. E as novas palavras que vão surgir da flor, nós podemos acrescentar sufixo ou prefixo. Nesse caso aqui, a gente acrescentou o quê? A gente acrescentou sufixo, que é o que vem depois, tá? Depois da palavrinha formada. Então, aqui, ó, flor, eu tenho aqui florescer. Então, acrescentei aqui, ó, esser, né? Flor, eu acrescentei o ora, o a, né? Que formou flora. Flor, eu acrescentei bela, que formou flor bela. Flor, acrescentei ido, que formou florido. Flor, acrescentei ao, que formou floral. E flor, acrescentei ir, que formou florir. Flor, então, eu formei novas palavras com esse radical aqui. Nós chamamos de radical a palavrinha que já é formada. Vamos para a página 214. Isto, página 214, tá? Nós temos aqui a explicação, ó. A palavra florzinha destacada no texto é o diminutivo da palavra flor. Então, uma flor tá no seu grau normal. Florzinha está no diminutivo. Então, florzinha é uma nova palavra. Para formar a palavra florzinha, foi acrescentado o sufixozinha ao radical flor. Há palavras que também recebem acréscimo de prefixo para formar novas palavras. Prefixo e sufixo são elementos que se juntam ao radical, parte principal da palavra, para formar novas palavras. O prefixo é acrescentado ao início e o sufixo ao fim da palavra. Então, eu sempre vou acrescentar o que vem antes da palavrinha formada, eu vou chamar de prefixo. É o que vem antes do radical. E o que vem depois do radical, eu chamo de sufixo, tá? Então, é uma nova palavra. Aqui eu tenho outros exemplos, ó, de infeliz. Qual é o radical? Qual é a palavrinha formada? Olha aqui a palavrinha formada. Feliz. Eu acrescentei o prefixo um. Então, o prefixo um, mais o radical feliz, formou uma nova palavra, infeliz. Aqui eu tenho casinha, tá? Casinha. Qual é o radical? O radical é cas, de casa, tá? Cas de casa. Então, aqui ele não colocou o A. No lugar do A, ele acrescentou o quê? Inha, que é o sufixo. É o que acrescentou depois, formando uma nova palavra. Casinha. Há ainda palavras formadas pelo acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o prefixo que vem antes, o in, o sufixo que vem depois do radical, que é mente, né? Como a gente já viu lá, né? No outro slide que a professora colocou. Então, formou a palavrinha infelizmente, tá? Então, aqui eu tenho três palavras, ó. Eu tenho feliz, que é o radical. Eu tenho infeliz, eu utilizei o prefixo. E eu tenho a outra palavrinha aqui, ó. Infelizmente, que eu utilizei o sufixo. Ou poderia ser felizmente também, utilizando o sufixo. Então, quando colocamos o prefixo antes do radical, muda o sentido da palavra. Então, o prefixo eu vou utilizar antes da palavrinha formada, antes do radical. Formando uma nova palavra. O sufixo eu vou colocar depois da palavrinha formada, depois do radical. Dando sentido a uma nova palavra. Então, aqui eu tenho outros exemplos, ó. Radical feliz. Eu utilizei o prefixo um. Então, formou a palavrinha infeliz. Radical certeza. Radical já é a palavra formada. Utilizei o prefixo um. Formou a palavra incerteza. Então, o prefixo eu vou utilizar antes do radical, antes da palavra formada. O sufixo eu vou utilizar depois do radical, formando uma nova palavra, ó. Radical leal. O sufixo dad, formou a palavra lealdade. Radical real. Sufixo mente. Formou a palavra realmente. Radical pedra. Sufixo ada. Formou a palavra pedrada. Então, sufixo depois do radical. Beleza? Compreenderam o que é prefixo e o que é sufixo? Prefixo e sufixo se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Então, o nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam ali o radical. Vocês irão responder a página 215. Somente a página 215. Todos os alunos irão responder em casa. Tá bom? Então, hoje a nossa aula de português foi curtinha. Porque nós estamos introduzindo conteúdo. Não temos atividades para fazer correção. Então, por isso que foi curtinha hoje com a explicação de prefixo e sufixo. Então, atividade de hoje, página 215. Certinho? Agora, nós vamos para a nossa próxima disciplina. Dentro aí de língua portuguesa, vamos para o livro de produção de texto, tá? Livro de produção de textos em mão para a nossa próxima aula. Tchau, tchau.